Vladimir Putin está muito envolvido no conflito europeu atual, isso é óbvio, mas nem só de conflito vive a Rússia e também de vendas militares. E por isso, país que tem muita condição financeira, mas tem um status pouco divulgado, demonstrou grande interesse em uma quantidade elevada de aeronaves de quinta geração Su-57, a Rússia podendo fazer uma das maiores vendas do tipo de aeronave dos últimos anos. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary, e existe um país pequeno no continente asiático que tem grande poder financeiro e também grande poder tecnológico, se trata da Malásia, país pouco conhecido, mas que tem muito dinheiro para comprar os melhores equipamentos militares do mundo. Eles já utilizam o caça-russo Flanker, agora tem interesse na aquisição do Su-57, denominado na OTAN como Fela. A aeronave S de quinta geração, grande capacidade eletrônica, além também de capacidades stealth e furtivas. A aeronave é a cereja do bolo da Força Aérea Russa e está disponível no mercado internacional de armamentos bélicos, assim também como a Rússia já ofereceu essa aeronave para outras nações, mas agora a Malásia demonstrou grande interesse na aquisição da aeronave e não só para montar pouco esquadrão, mas sim para munir toda a defesa do país. Segundo fonte da mídia internacional, a Malásia quer fazer compra de grande lote da aeronave de quinta geração para equipar toda a sua defesa aérea, então a Malásia seria um grande utilizador, se caso o negócio se concretizar, do caça de quinta geração Su-57. Os Estados Unidos já ofereceram o caça F-35 para a Malásia, mas o reino parece ter voltado as suas intenções para a aeronave russa. Segundo o que informou a mídia da Malásia, o reinado realizou uma consulta com os militares sobre qual o melhor equipamento bélico do momento e qual eles teriam vontade de utilizar, que sim comprariam e equipariam as suas forças armadas. Não é só o caça Su-57 que a Malásia quer, mas eles também têm vontade de adquirir sistemas antiaéreos de longo alcance, além também de sistemas de mísseis de cruzeiro, supersônicos e hipersônicos. A Malásia tem grande poder financeiro, é um reinado e a Força Real Aérea da Malásia está buscando um dos melhores aviões do mundo e logicamente também um dos mais caros. O Su-57 é o caça de quinta geração russo, que foi uma resposta direta ao F-22 americano e posteriormente também ao F-35. O caça russo ainda está em pleno desenvolvimento, um status muito parecido com o que é do Gripen. A aeronave já voa, já opera com materiais bélicos, mas ainda passa por testes para a melhoria do sistema. A Malásia pode ser um dos países que pode injetar dinheiro no caça Su-57, então facilitando ainda mais a integração da aeronave na quinta geração. E a Malásia também quer integrar com outros sistemas como interceptadores de longo e extremo alcance, radares, sistemas de mísseis, supersônicos e hipersônicos, entre outros. Então é uma grande oportunidade para o governo russo de realizar a venda de aeronave de quinta geração e colocando sim na mão de um país que tem muito dinheiro para gastar, além de estar preocupado em defender o seu espaço com um dos melhores programas militares do mundo, além também de não poupar gastos e muito menos despesas. Então é isso foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima, deixe seu like, sua opinião e valeu!